Música Há mais de 30 anos no bairro de Genópolis, o tradicional Via Castelli tornou-se referência em cozinha variada na região. Música Conforto, charme e excelente atendimento definem a casa, que tem capacidade para acomodar 180 pessoas. Música Seu carápio oferece massas, aves, carnes, peixes e frutos do mar, agradando aos mais variados paladares. Música Na entrada, um aconchegante piano bar figura ao lado da adega aclimatizada. O ambiente é rústico e descontraído. Um antigo relógio de sol na fachada e um enorme pé de jaca no centro do salão principal com mais de 90 anos. Música